E aí, gente, estou matizando e hoje estamos aqui para a disputa do Brasil. E aí, gente, estou matizando e bem, só que eu disse, eu vou aqui. Bom, a equipe da Bélgica teve seu grupo de educação final, mas teve o Brasil, também que veio a Inventibilidade, milhando a equipe, já 5 a 0, a equipe do Brasil, e a Inglaterra que veio e entrou, e tínhamos alguma coisa suficiente. A equipe da Espanha aqui foi para a final mesmo, cedendo com o acesso. E agora vamos para a educação dos sinos na semana. E aí 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 Esse é o troféu do terceiro lugar da Copa Nacional. Bem, certo disso, os perdedores da Copa Nacional estão disputando a equipe da Bélgica, que teve uma invencibilidade até o primeiro jogo da Copa Nacional. No final, já venceu o Brasil com 2 a 0. Até disso, terminou a invencibilidade. A Inglaterra, que também teve uma boa companhia, mas teve de 2 a 0 para a Espanha e venceu 1 a 0, mas também não foi tudo certo. E, dentro dos destinos, tem que estar a disputa para o terceiro lugar da Copa Nacional. O terceiro lugar da Copa Nacional, que vamos começar agora. O último foi a disputa da Copa Nacional, a disputa do terceiro lugar da Copa Nacional, entre Bélgica e Inglaterra. Foi também dois times na disputa. E, dessa vez, vamos usar aqui a Bélgica. Dessa vez, vamos jogar com a Bélgica. Também a Bélgica, alguém teve a melhor campanha da Copa Nacional. Já venceu uma. O caráter poderosa foi sendo muito, mas tem também uma. O caráter poderosa foi para ocupar. E, também, o primeiro, um livro especial. E, por essa igreja, precisamos tomar fim da aula. Daqui a protesta de Bélgica, é o torno de Futebol Hamilton. E, justamente, é um treino para a grande final da Copa Nacional entre o Brasil e o Pão. A produtura completa aqui pelo canal do programa, em lugar de ser o canal do programa. Já acabou de utilizar a anotação entre o Thiago Leif e o Caio Ribeiro. Também esqueci de não tirar o negócio, mas tudo bem. Bem, é tudo isso, mas não vem. Estamos aqui juntos. Nesta condutura aqui. Nós vamos contar dele nos dois filmes, é o fofronto de forças que temos aqui. Mais uma vez, é o fofronto de forças. É o artigo grande. É Togujá. Dá-lhe a coisa. É o futebol. É de rebolā. O futebol pegou. Mais uma vez, duas vezes, o futebol em inglês pegou. Certamente a equipe de Abel se fez para mim. E aí, a equipe de Abel, se fez para mim. E aí, o que é bom? E aí, o que é bom? Vamos ver a terra. Vamos ver a tria aqui. Não podia sentir que ia. E também a bola que não ganha a jogada na pasta, também a gestão lenta, o MD que será disputado na final, também jogado na final, e também vai não se disputar. Então, enquanto a equipe Belga está perdendo o clima agora, está bem? E no patãozinho, teremos a disputa pela plurô da Arcanismo. E em caso de um empate, na entregação, teremos problemas. Então, precisamos também cuidar daqui a pouco. A primeira forma cuidada, também que eu sou antigo Belga. Esse gol foi do Rémi Camus. Mas que o primeiro gol da disputa do terceiro lugar. 4 1 1 2 2 3 2 4 A Parte da meta do Capa do Capa do Carasco Men, Um prazer. Olha que pare agora saiu. Agora não saiu. Agora ainda não saiu. Isso é um prazer. Eu vou meter aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou te abrir aqui. Eu vou meter o refri aqui. certamente não é uma boa hora para agora está perdendo o que nós vemos, vai ter uma lente e agora precisamos de um dia e 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 este é um dia certamente o dia em que esta muito preparando para um grande final a gente está preparando muito para um grande final Dova-se de Cristo dessa vez. Doido heritano, mais uma vez, do seu lindo mundo a batir. Homem-tena. Itaís é a jogada dos azeropães da terra, mas também é uma carta inglese que está acontecendo em cima ao que tiver. Bom, certamente a equipe belga precisa fazer dois para ir caminhar para a provocação e três para ser o terceiro melhor da produção. Aqui a equipe belga de novo, olha a gente, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Foi gol! É gol! É gol! É gol! Agora a Bélgica precisa fazer apenas 1 para encaminhar para a correlação e 2 para ser o 3º melhor da profissão. 2 para Inglaterra, 1 para a Bélgica e 1 jogada de FIFA. Também estou jogando FIFA de vento. A Bélgica precisa fazer apenas 1 para a Bélgica e 1 para a Bélgica e 2 para a Bélgica. A Bélgica precisa fazer apenas 2 para a Bélgica e 1 para a Bélgica. A Bélgica precisa fazer apenas 1 para a Bélgica e 1 para a Bélgica. o gol, quase que eu estou no terceiro gol, enquanto a U da Terra já é o terceiro melhor da competição. e também o jogador, quase que empate o jogo, enquanto o reflete do ele, o pau na bola, Parece que eu tenho, é o perigo aqui no futebol. A gente sentei um apago, mas tem chance da equipe Belga empatar o jogo. A gente tem um apago, mas tem chance da equipe, mas tem chance. Está naquilo que está aqui. De um ataque, e já está bem, eu não sei, o homem dizer, já tem medo de ter. É só, tem medo de ter. O estilo de mestre ação equipe indígena, da Inglaterra. Opa, olha que lindo! Olha o registro que tem vindo. Bom, precisamos tomar cuidado da próxima avança. Timba! Timba, vindo! Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. A falta. A falta é cramíssima. A falta. Não é difícil! Além da fé. É o que lindo, hein? É o que lindo! E aí? É o que lindo! É o que lindo, hein? É o que lindo! E a bola saiu e escutou, mais um perigo que vai cegar, mais uma vez é o perigo, e o coração que faz, que faz o que se ligou ainda perto, e a bola na lateral que favorece a equipe ainda perto. E a bola saiu e escutou. Agora é tiro de limpa com a equipe da Bélgica. E a bola saiu e escutou. E a bola saiu e escutou com a Bélgica de mim. E a bola saiu e escutou. 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 A bola saiu e escutou e escutou. É difícil empatar os ovos, mas também não tenha o papel empatado e encaminhado para o rol de arquitetura. Para discutir a culpa de pessoas da arquitetura. Mais quatro minutos de atleta. Mais cinco minutos de atleta. A equipe belga já para acabar com o meu tempo já foi tarde. Mais cinco minutos de atleta. Mais cinco minutos de atleta. Mais cinco minutos de atleta. A Inglaterra 2, Bélgica 1, a equipe da Ingresa que também já está sendo o terceiro melhor do arquiteto. Bem, por enquanto, a Inglaterra é o terceiro lugar e a Bélgica já é o quarto lugar. Bem, certamente a equipe ingresa que está vendo melhor aqui. Bem, certamente a equipe é o outro, que 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 é o outro. E também tem temas da Inglaterra e do outro, que é o outro. E a gente ganha esse lance aqui, um lance, e o meio da bolsa que diminuiu o tempo. E o seguinte, lances de gol aí. São dois gols. Dez pimentações da Bélgica contando dois. E seis contando dois. As pimentações setas são sete. Da Inglaterra, três, da Bélgica, também que dão aqui, dão umas estatísticas aqui. E por enquanto, dá dão do Inglaterra. A Inglaterra está recente, entendeu? E o outro. É uma casa impedida para o tipo da besta. Vamos ver o reclito aqui. Ela estava impedida para o tipo da besta. Vamos ver o reclito aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o reclito. 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 O reclito. Vamos ver o reclito. Vamos ver o reclito. O reclito. Vamos ver o reclito. O reclito. Vamos ver o reclito. Vamos ver o reclito. O reclito. O reclito. O reclito. O reclito. Quatro, que seria violado. E aquele lance que vocês viram de matar o coração, quase que a equipe da Bélgica tope o terceiro gol, mas a trave foi batida na bola e salvou a paz que ele era belga. Foi corto o tiro de meta para a equipe da Bélgica. De novo. Caraca. Caraca de novo. 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 Pois é, no finalzinho já é o terceiro melhor da proteção e vem lá em Bélgica. Passa errado, não podia ser. Errado parte. Três minutos de acréscimo. Três minutos de toda emoção. Três minutos de coração já batendo. Três minutos de coração já batendo. Três minutos de coração. E vem a substituição. Warren Runei vai entrar no finalzinho. Coração descarado. Por enquanto estamos caminhando na provocação. Fim do campeão regulamentar, 2.2 para a Bélgica 2 para a equipe da Inglaterra, coração batido, coração desprimido, decisão de terceiro lugar da Copa Matizano, a Inglaterra que está no fim, e desde agora. Já a Bélgica que empatou o jogo, certamente diminuiu as finalizações, agora 11 finalizações e 15 finalizações da Inglaterra. Certamente continuaremos o jogo. Vamos para a partida da Projuração. Agora a Projuração, meu Deus. Uma violência da Projuração. Uma violência da Projuração. Não continue o jogo. Não continue. Não continue. Não continue. Não continue. Primeiro. E tem dois jogos. Então, eu já estive aqui quase, porque eu fico ainda bestas top no terceiro nível. E tirou muito bem agora a equipe da besta, que é um posto lateral para a equipe da Invertal. E 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 fazer dois, para poder encaminhar para o terceiro melhor da proteção. E a equipe da Invertal. o gol o gol da Rósica a Manda Tava estava encaminhando para o local de grande mas a Rósica fez o terceiro gol espetacular de gol fez o terceiro gol na Rósica a equipe quarta posição depois de uma longa campanha já vencendo agora o resultado de três a três por enquanto na disputa de pênaltis por enquanto a disputa é de pênaltis e na chante e na chante e na Rósica e na Rósica quatro gols e na esquerda a frente chante do goleiro evitar o quatro gols chante do goleiro evitar o quatro gols chante do gol E a lateral, lateral e para o E-6 da Inglaterra. E a lateral, lateral e para o E-6 da Inglaterra. A lateral, lateral e para o E-6 da Inglaterra. E agora vamos ver que o Armin e o Lunen tomou o capone. Opa! Opa! Olha a chance! E a bola saiu lá para o alto. 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 A instituição da Ciclo e Belga Já sabendo que a Ciclo e Belga precisa fazer Jamais o gol para entrar para a disputa de quema A cidade foi alta A ave que agora está pulida Não estava impedido, estava em posição legal E a lateral para a Bélgica A Bélgica aqui tem chance de empatar o jogo A Bélgica aqui tem chance de empatar o jogo A Bélgica aqui tem chance de empatar o jogo A Bélgica aqui tem chance de empatar o jogo E torne para o Beyond Que rascadinha Tem chance de empatar a Ciclo e pontocar a A Versa Falo para a Inglaterra Ealthy E ao Pera Amém. E quase que a morte está feliz. E terminou o jogo. Não, ainda não terminou. O Gibranie sofreu uma lesão. Rigorosamente. Vamos ver aqui o Gibranie que sofreu lesão. É o meio. Certamente vamos ver aqui a lesão. Bem, certamente tivemos tudo esquecido. Tiro de meta para a equipe da Bélgica. A Bélgica aqui também já foi contra o réu clássico. A Bélgica com a melhor campanha fica a 4ª. A Bélgica com a melhor campanha fica a 4ª. A Inglaterra com as 6ª. Fica a 4ª. E já terminou. E já terminou. E agora, a Bélgica de vencer no final. Vanevano decidiu a disputa no 3º lugar. E fica com o Troféu do 3º lugar. . da Inglaterra Estes dois estão indo para a cena de premiação J.B.C A cena de premiação J.B.C 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 Parabéns à equipe da Inglaterra que venceram a proteção Parabéns à Inglaterra que venceram a descair de pessoas Parabéns à Inglaterra! Foi uma pessoa maravilhosa, né, que eu tenho que saber. Vamos falar de novo, vamos lá. Que linda que foi a da Inglaterra que fez aqui. Estão vendo os grupos aqui, já estão vendo os grupos. A Inglaterra, pelas pessoas aí, já ganha um troféu de grande. A Bélgica é melhor que eu tenho que praticar. Eu tenho lugar na competição. Bem, certo disso, já está certo. Bom, não tivemos nenhum jogo disponível aqui e Inglaterra já disputou o terceiro lugar e já é o terceiro melhor da competição. Inglaterra como o terceiro melhor da competição. Bem, certo disso, já terminamos aqui. Próximo jogo é Brasil e Espanha. Próximo jogo da Copa Matizano é a grande final, grande decisão. Brasil e Espanha. Quem você acha que vai vencer a competição? Brasil ou Espanha? Vamos ver aqui, já no próximo jogo da Copa Matizano. Com a cobertura, já pelo Canal Matizano, que é o lugar de ser Canal Matizano. Bem, então isso termina este vídeo aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas como este tempo. Então, é só isso. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo Canal Matizano, que é o lugar de ser Canal Matizano. E a gente se vê para a grande final entre Brasil e Espanha. E a gente se vê para a grande final. E aí Copa Banana é Copa Cabana